Eita que grande serara virada que Jeová vai fazer na tua vida meu amor Se prepara, alegra aí, viu teu coração Comece a se alegrar, sabe por quê? Porque Deus está trazendo surpresa Ai pastor, o que é que é? É surpresa meu amor Ai eu imagino que seja isso, imagino que seja aquilo, é nada Vai ser além de suas expectativas Vai ser além do que você está imaginando, conjecturando aí Deus está trazendo surpresa porque tu tem sido fiel a ele Passaste pelo fogo, tem se queimado, mas não tem negado o nome de Jesus Eita, e é por isso que ele vai te honrar Tu não desistiu dele, eita, estou toda arrepiada Tomou tanta porrada, sofreu tanto, mas disse Jesus eu não te largo Eu não te solto, eu não te nego Eu contigo estou e ele está dizendo, pois então se aguarde Pode se aguardar, porque eu vou mostrar que eu sou fiel na tua história E na tua vida, recebe aí Tchau, tchau